Seja bem vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje rapaziada, nós estamos aqui em Aracaju na Praça Fausto Cardoso Boa noite Jota! Boa noite, bom dia, boa tarde, é verdade né? Vocês que estão assistindo o nosso canal, inscreva-se no nosso canal no Youtube né? E dá o likezinho, compartilha, e eu estou aqui na cabana do Papai Noel né? E hoje tem o que? Tem o Papai Noel e a Mamãe Noel, olha ali aí, os dois, olha aí os dois lá dentro Filma aí um pouquinho mais, entre lá um pouquinho, entre lá um pouquinho, entre lá um pouquinho Aê, que legal né Jota, é isso aí pessoal, o Papai Noel e a Mamãe Noel, rapidinho o que estão aí Jota, tem uma roubadinha aí rapaz, deixa eu dar uma roubadinha aqui rapidinho Vamos botar no vídeo o Papai Noel, olha aqui Feliz Natal! Eita, isso o Jota! Eita, o Jota! Eita! Eita, derraubadinha! Eita, o Jota! Eita, o Jota! Eita, esse Papai Noel não é hoje Eita Jota, esse Jota vem aqui, não Esse Jota só não tem jeito Eita, tô aqui, a senhora, gente, né, Jota Escolheu o meu comemorado pra mim Mostra a palácia, a palácia, né, Jota Eita, que legal, gente Rapaz, é a primeira vez que eu vejo Mamãe Noel É mesmo, rapaz, gostei, é bonitão Mas o Manoel tá bem acompanhado É verdade É isso aí Vamos que vamos, né Vamos embora, Jota Eita, é isso aí Alô, Jota Oi Isso A gente, a gente, estamos andando, Jota Estamos aqui na Praça Falso Cardoso Olha aí a coisa da bola, coisa bonita, né Olha aí, mostrando a iluminação Com apoio da Prefeitura Municipal de Tejda também, né E aqui eu tô no Palácio É, aqui, Jota, né Palácio Olha o campo É Que legal, né Em janeiro eu tô ali, vô É Vamos assim, Jota Bora por aqui, vô Legal, né É, legal Olha aqui, Jota Palácio, olha o palácio, né, Jota Bonito, né, o palácio Bora por aqui, vô Mostrar Isso Isso, que legal, gente Olha aqui Só vê isso no canal Afrânio Barbosa Que legal Jota, tô na geral, rapaz Na geral aí Na estrela, Jota ali, na estrela Vamos lá Vamos lá, Jota Vamos lá, Jota Se inscreve no canal Se inscreve no canal, dá o like Compartilhe Eu já sou uma estrela Eita, Jota Eita, Jota, você Eita, vô Vamos lá por aqui Isso, com o apoio Nossa amiga Mildo Carmoso Taxista Nossa amiga Adriano Carlos Barbosa É verdade Vamos entrar aí pelo meio, Jota Vamos entrar aí Vamos entrando, gente Estamos hoje aqui Na praça Fausto Cardoso Tem até os carrinhos pra criança brincar É, vamos lá Isso, olha que legal, gente Isso aqui Onde a gente está hoje, ó Oi Estamos aqui, né, capital Olha aqui, primeiro mundo Vem a ver aqui Vamos aí, Jota Olha ali, Jota Tá tomando um negócio ali, rapaz Olha aí, também, no bruxalinho Também, assim Bora aqui Quem quer receber aí? Quer ver o que? Ah, vamos lá, Jota Ah, peticera, Jota É Olha Tá vendo aí? Coisa de primeiro mundo, estou vendo aí Eu entendo É Oi Tá Jota Jota, está viva, viu Está viva É, vamos lá Olha lá Como é aquela outra ali agora? Vamos lá, vamos lá Eita O canal Afrânio Barbosa hoje Uma outra viva aqui também Marcando presença Jota, o que é isso? Está parecendo com a Com a Com a chinesa, né? Aí faz É, como é, Jota? Arigato Tá outra viva Dá uma Dá uma borboleta, hein É É, bonita, hein É isso, Jota Jota, fica ali de lado, Jota De lado De lá De lado Aqui de lado É Aê, que legal, rapaz Isso aí Está olhando Aqui, Jota Está olhando para você Vamos andando De lado, mas já está olhando É, vamos andando Bora aqui um pouquinho mais aqui É isso aí, canal Afrânio Barbosa Marcando presença Marcando presença hoje É, viva ela É, vamos embora, Jota Vamos embora É Vamos embora, Jota É isso aí, canal Afrânio Barbosa Marcando presença Marcando presença aqui na Praça Fausto O Cardoso Aracaju, Sergipe, Brasil Aracaju, Sergipe, Brasil Vamos andando, Jota Vamos andando Vamos andando Canal Afrânio Barbosa hoje Aqui Em Aracaju Sergipe E a distal está viva Que eu estou vendo pela primeira vez ali Como é, Jota A distal está viva Que foi, rapaz Foi, a brincadeira Ficou admirado, né, Jota Que admirada Você não é mole, né, cara Não, né Jota Foi Olha aqui, rapaz Que legal As estrelinhas aqui, né É, tem ali também Vamos até lá, Jota Vamos andando Vamos andando, né, Jota Aqui é uma casinha, plantazinha Que vocês estão vendo aqui É, que legal, gente Olha aqui Vamos embora um pouquinho aqui Jota Alô, Jota Rapaz, olha Não me deixa aí, rapaz Aqui é tão bonito Que não dá nem Eu vou trazer do cara Embora, acredita Não é verdade Eita, pega, rapaz Um pastorão de cara feia Para mim, o que é Jota Vou dar uma geral aqui, Jota Eu vou Vou dar uma geral aqui Olha aí, rapaziada De cima A cestinha ali Mostra ali, é bonito Olha aí, olha as cestinhas aí Muito bonito isso aqui, gente Isso eu só vejo aqui Em Aracaju Quando a gente veio pra cá É por isso, gente Que a gente pede a sua ajuda Vamos andando, Jota Bora Vamos embora Vamos andando O homem hoje Quem tá falando é ele Eita Eita, Jota Bora Hoje é nóis Tem até Quintarista aqui Se eu soubesse trazer o meu cabaquinho Que era, rapaz Vamos lá, Jota É mole Ó, Jota Deixei o cabaquinho em casa, hein É verdade, rapaz Já pensou você com aquele cavaco aqui hoje É, era mesmo E achou que ia ser um show de bola, né, Jota É verdade, né É Trouxesse o cabaquinho Eu fazia companhia também Era, rapaz Tá vendo aí Não era, rapaz Agora tá só no violão aí Olha aí Tá vendo aí Isso, Jota É verdade É, ok, vamos embora Vamos embora aqui Eita Vamos embora, Jota Vamos embora Eu nem sei Eu não tô por aqui Vamos embora Eu tô descendo É, vamos descendo aí Mostra aí Mostra aí Mostra aí os trenzinhos aí Olha aí, ó Que legal Olha aí Olha aqui, rapaz Olha aí Que bom Olha aí Eita Se lembra que quando você era criança Você batia por aqui, né Vai cair fora, pô Olha aí Eita Meu Deus do céu É isso aí, gente Que é uma fã barbosa hoje Aqui na capital Com certeza, né Mostrando a beleza, rapaz Tem tanta coisa bonita Que o cara não sai pra onde vai, né Jota, o próprio A chega perto disso Chega nada Hein Chega bem perto Longe Longe Olha, Jota Quem tá representando o próprio A Hoje somos nós aqui É verdade Eu vou dizer Somos nós Essa porra aqui hoje, né É verdade A gente tá representando Lá ninguém tem apoio de nada, né É impropriar isso Porque o canal de outubro É pra todo o Brasil E nós somos historiadores de próprio A Isso Não é verdade É verdade Conta próprio A por baixo Não por cima O apoio da Prefeitura Municipal de Teja Prefeito Flávio Dias Vamos embora fazer assim O apoio de Givaldo Dias Isso E Flávio Dias É isso Vamos embora, Jota Vamos embora por aqui Que legal Mostrar aqui, né Mais coisa bonita por aqui Pra lá dar uma olhada Isso, vamos andando, Jota Que legal É isso aqui É Você pode deixar que quando eu Eu receber a posta aí Eu receber a posta aí Me orgulho de ser militar Acredita É verdade Isso Vamos lá, Jota Vamos lá, Jota O que é o Jota? Jota, me perguntaram aqui agora É esse que é o Jota É aqui na capital Será que foi o seu Juarez Relojueiro? Quem sabe E mandou Alguém por aqui? Por aqui Vamos aqui Vamos lá, Jota Canal Afrondi Barbosa Vamos encerrar aqui Pra gente começar lá do outro lado, né? É verdade Isso, é isso aí Nessa estrela aqui Que vocês estão falando aqui, né? É isso aí, rapaziada Se inscreve no canal Se inscreve no nosso canal Afrondi Barbosa Dá o like, né? Compartilhe, né? Com certeza Pegar essa imagem legal do Jota aqui No meio da estrela Né? Isso, Jota Que legal, rapaz É, sabe não? Mas não é diferente Você não sabe filmar Toma aí, tá vendo? E é? É Gostei, né, Maria? Tá vendo aí? Vamos aí É assim mesmo, né? É cheio de De crítica, né? É Uns Coisa bem Coisa mal E assim vai a vida, né? E aqui Vamos encerrando Por aqui O canal Afrondi Barbosa Se inscreva no nosso canal Dá um likezinho Compartilhe Seja mesmo do nosso canal E Já fui